Fala nação, tá chegando o grande momento, hein? Tá chegando o grande momento da final da Libertadores. É agora, dia 29, tá? 29 do 10, mais conhecido como sábado, exatamente isso. Você, você torcedor do Flamengo, você rubro negro, você acredita que essa dupla aqui, ó, ó, o Pedro e o Gabi, aqui, ó, eles vão trazer o tricampeonato da Libertadores pra Gávea? Deixa aí o seu comentário, gente, comente, comente. Você que acredita no Flamengo, você que acredita que o Flamengo vai trazer esse tri da Libertadores pra Gávea e que vai estar no começo do ano no Mundial, deixa aí o seu comentário. Será um ótimo jogo, será um jogo inesquecível pra ficar na história. Lembrando que do outro lado, nós não podemos esquecer que do outro lado tem um cara que é acostumado com mata-mata, tá? Luiz Felipe Escolari. Então vai ser um duelo não só dentro de campo, tá? Não só na torcida, mas vai ser um duelo também na beira de campo com Dorival Júnior, que é um estrategista, e também o Luiz Felipe Escolari, que é acostumado com esse tipo de mata-mata. Tá bom? Saudações! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.